E Ariane Cândido está na Secretaria de Segurança Pública, onde aconteceu uma entrevista coletiva agora há pouco, onde os investigadores e policiais falaram sobre a prisão do Felipe Jardim. Vamos começar com a Ariane então, que vai trazer as informações. Ariane, o Felipe foi preso ontem no início da noite e estava na casa de parentes, né? Exatamente, Aloares. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá assistindo o Balanço Geral. Aloares, foi realmente uma força-tarefa da Delegacia de Homicídios de Goiânia. Foram visitados mais, os policiais foram até 30 lugares, pelo menos, em 7 cidades diferentes do estado de Goiás, tudo procurando, checando informação, investigando esse crime e tentando realmente trazer esse resultado que chegou pra nós ontem à noite com a prisão do Felipe Gabriel. A gente vai conversar ao vivo aqui com a delegada titular da Delegacia de Homicídios, a Anelisa Gomes. Bom dia. Todos os cartórios, delegada, foram envolvidos nessa tarefa? Sim, bom dia a todos. Toda a Delegacia de Investigação de Homicídios esteve, sim, envolvida nessa investigação. Foi uma grande força-tarefa, envolvendo todos os delegados, agentes, escrivães, exatamente com esse propósito, de chegar o quanto antes à prisão do autor desse crime tão grave que foi o homicídio do Leão. E, inclusive, a gente até aqui na coletiva de imprensa, Aloares, a doutora Anelisa falou que trabalhou, né, juntamente com esse policial civil que foi morto, a vítima, o senhor João Leão. Sim, no início da minha carreira, lá em 2004, lá em Aparecida de Goiânia, eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos com o João Leão e era um parceiro de trabalho. Sem, não há qualquer tipo de reclamação em relação ao trabalho dele, companheiro, comprometido com suas funções na delegacia, realmente foi uma grande perda pessoal e também para a instituição. Delegada, e ontem, quando vocês já estavam há bastante tempo ali no Conjunto Riviera, checando essas informações, já se tinha uma desconfiança que ele estava ali naquele bairro já há algum tempo, como é que foi isso? Foram inúmeros levantamentos, né, como o doutor Aniel sempre colocou, é um trabalho puro mesmo de investigação. Muitas equipes envolvidas, muitas medidas sendo ali adotadas, exatamente para que a gente chegasse a refinar todos esses endereços que, de fato, foram buscados até a gente chegar nesse local específico. Então, as equipes ontem, chefiadas pelo doutor Aniel, tiveram êxito e sucesso de chegar nesse endereço e, de fato, encontraram lá, finalmente encontraram naquele endereço e fazer sua prisão. Ele estava com vários parentes ali naquela casa, né, se não me engano, é a casa de um tio, e tinha mãe, tinha outros tios, enfim, tinham várias pessoas ali, parentes dele. Essas pessoas respondem por algum crime, por estar ali acobertando, né, digamos assim, esse criminoso? A nossa legislação penal, ela prevê que, nesses casos, a gente teria um crime de favorecimento pessoal, que é exatamente essa condição de você ajudar uma pessoa a fugir ali das suas responsabilidades processuais. Nesse caso específico, são todos familiares, então existe, sim, a possibilidade que eles não respondam exatamente por existir esse vínculo de parentesco. E agora, a polícia aguarda a conclusão de alguns laudos, né, que será feito ali o confronto balístico. Eu queria que explicasse a importância desses laudos agora para a conclusão do inquérito. Os laudos, eles são importantes porque são provas técnicas, né, são aquelas que, de fato, não deixam dúvidas sobre toda a dinâmica do crime, em especial em relação à arma de fogo, né. A gente sabe que o Felipe teve na casa da vítima no sábado, efetuou o disparo de arma de fogo, esse projeto, inclusive, ficou preso na parede da residência, foi possível retirá-lo ontem pela perícia e, com certeza, ele será confrontado com aqueles outros que foram localizados, né, tanto no corpo, né, do leão, da vítima, e também ali com aquelas cápsulas deixadas no local do fato. Como que fica a partir de... Oi, o Aloares tem alguma pergunta aí? Eu só queria saber, Ariane, se, pelo levantamento da polícia, assim que ele matou o policial civil, ele foi direto para essa casa ou ele passou por outros esconderijos até chegar nesse local onde ele foi preso? A polícia sabe se, assim que ele matou o policial civil, né, ele foi direto para essa casa ou ele teria passado em outros lugares? Como é que foi? Essa dinâmica, ela ainda não foi esclarecida. O Felipe, ele deve ser ouvido hoje à tarde pelo doutor Raniel e, certamente, esses questionamentos serão feitos a ele. Nós não sabemos ainda, de fato, se ele permaneceu desde o início da sua fuga naquele local. Ao que tudo indica, ele já está lá há algum tempo, mas nós não sabemos afirmar realmente se é desde o momento em que ele tirou a vida da vítima, se ele se escondeu naquela residência. E como que fica a partir de agora, né, a investigação, o inquérito também para ser concluído, que deve ser concluído em breve? Sim. Na verdade, o Felipe, ele está preso em virtude de um mandado de prisão temporária, tendo em vista que é um crime hediondo, né, um homicídio qualificado, a prisão temporária foi decretada por 30 dias. Então, a DIH teria esse lapso aí de 30 dias para concluir as investigações. Mas, com certeza, diante de todos os fatos já esclarecidos ali, né, nós não podemos descartar o fato de que o Felipe foi filmado matando a vítima, né. Algumas diligências ainda precisam ser realizadas, em especial no que diz respeito às provas, né, as provas periciais, mas nós acreditamos que ao longo desses dias, né, são 30 dias de prisão, com certeza o homicídio irá concluir, sim, esse inquérito. E existe um outro mandado, eu sei que não é o seu cargo, assim, não é da sua especificidade em relação à delegacia da mulher, mas existe já um mandado de prisão preventiva contra ele, que será cumprido hoje à tarde, lá mesmo na delegacia de capturas, né, uma formalidade ali, Oloares, que o delegado vai até lá, né, levar esse mandado que já foi expedido, e aí existe uma diferença. Então, ele está preso temporariamente pela DIH e hoje à tarde ele já estará cumprindo, então, um mandado de prisão preventiva, é um pouco diferente um do outro. Exatamente, a prisão temporária, ela serve à investigação policial. No caso do mandado da delegacia de investigação de homicídios, facilmente ela será convertida, sim, em preventiva, se assim o judiciário entender. Nós acreditamos que, diante de todos esses elementos, outra decisão não virá do judiciário, que não a decretação da prisão preventiva, né. E a prisão preventiva do juizado de Aparecida, da Justiça, do juizado da mulher, se refere em relação à violência doméstica, que também tem um caráter de prisão provisória, mas no caso da prisão preventiva, o responsável pela investigação nesse caso tem 10 dias para concluir as investigações. Oloares, é com você. Pois é, então, só lembrando para você, coloca aquelas imagens aí, gente, o exato momento em que o Felipe chegava ali na delegacia de homicídios, ele que foi preso ali bem próximo, né, bem quase da divisa do Riviera, né, fica bem aquele bairro ao lado ali do Riviera, né, o conjunto Riviera, onde ele cresceu. Inclusive, a Ariane esteve lá no bairro, né, mostrando, né, que ele cresceu no bairro, e foi justamente, né, Ariane, naquele bairro onde ele teria, inclusive, praticado as primeiras ações contra mulheres, no caso, uma ex-namorada. É, essas pessoas serão chamadas para complementar ou ajudar a traçar perfil dele nessa investigação, ou não tem nada a ver os casos anteriores com esse caso que resultou na morte do policial? Vou perguntar para a doutora, que o Loares até comentou agora, que ele cresceu ali no conjunto Riviera, né, e nós estivemos lá, doutora, conversamos com outras pessoas que viram aquele menino crescer, que ele já era bastante violento, ele, inclusive, fez praticamente a mesma coisa que ele fez com essa família, ele fez com outra família também. Essas pessoas serão ouvidas pela polícia, né, esses ex-sogros, essa ex-noiva que também foi, que sofreu violência dele, né, para poder dar uma maior fundamentação, ou não será necessário? Com certeza, todas as pessoas que, de alguma forma, possam contribuir para esclarecer os fatos, né, para a elucidação de todo esse crime, elas serão, sim, chamadas até a delegacia de homicídios para prestar esclarecimentos. Mas, nesse momento, o foco, de fato, são as pessoas que estão diretamente relacionadas com o homicídio do policial civil. Olá, Loares. Pois é, e lembrando, então, ele foi preso aí no Jardim Brasil, bem ao lado do conjunto Riviera, né, a Ariane trazendo mais detalhes aí, daqui a pouco a gente volta aí. Obrigado, viu, Ariane, daqui a pouco você traz mais informação.